Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Marcelo Mancha, eu estou aqui através da TV Trapuá cobrindo uma matéria bacana no teatro da UFPE, na peça Deus da Carnificina uma comédia sem juízo com Paulo Betti, Débora Hervely, Julia Lemertz e Grande Elenco então vamos conferir com a gente, valeu? Vamos lá! Música Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração Débora Hervely, que prazer pra gente que faz a TV Trapuá estar aqui com você além de linda demais, eu sou muito fã, sou suspeito em falar sua carreira vai, graças a Deus, de vento em poupa, saiu de uma novela bacana com o Marcelo Wallen, fazendo um casal com ele e agora nessa peça que me deixou assim meio desbaratinado alguma coisa em especial no nosso público pernambucano? Ah, é um público muito querido, muito quente, que a gente sente um retorno muito forte, muito rápido é muito bom, fora que é bom, o que tem de bom em viajar é que eu acho que a gente vem para os lugares onde as pessoas não estão tão acostumadas a nos ver, porque no Rio, onde a maioria de nós moramos todo mundo encontra a gente no supermercado, no shopping, no cinema então aqui é interessante você ter um contato com pessoas que não estão acostumadas a nos ver e é muito bom, o bom do teatro é isso, esse contato aqui que eu estou tendo com você agora a gente pode se ver, né, e aí desmistifica um pouco aquela figura que a pessoa só vê através da televisão, daquela coisa quadradinha foi ótimo, assim, o público aqui foi maravilhoso, eu estou muito feliz eu nunca tinha vindo a Pernambuco com teatro, eu só tinha vindo passar carnaval, claro, em Olinda então foi muito bom Diante de Mola está convidada para o próximo carnaval, o Gala da Madrugada, né, que é um dos maiores blocos do mundo você sabe disso, né? Eu sei, maravilhoso, adoro, adoro, já passei mesmo, mas realmente faz muito tempo faz mais de 15 anos, assim, que eu passei o carnaval aqui Mas conheceu o Boa Viagem, passou por aí, foi a Praia Nova, nova não, não, a praia que está sendo bem divulgada agora a Praia do Paiva, vocês tiveram essa oportunidade? Ai, que pena, não tivemos, porque eu particularmente cheguei ontem só fiz peça ontem e hoje, foi muito corrido, então, a gente não teve tempo de visitar tinha tanta coisa, que o Brenan, enfim, a gente realmente tem que voltar para fazer esse outro lado agora, a gente ficou de frente para uma praia maravilhosa, tiramos muitas fotos porque o mar aqui, né, tem um verde, que não tem em outro lugar, né, um verde esmeralda um verde, uma loucura, muito lindo mesmo É um prazer imenso estar conversando com ela, ela é bonita de verdade, pessoal Está aberta a temporada Você que gosta de teatro, música, dança, literatura, esporte, moda e jornalismo Você que gosta de televisão, venha fazer parte da equipe da TV Trapuá e mostre todo o seu talento Bem-vindos ao mundo digital da TV Trapuá TV Trapuá Nosso novo olhar Amigos da TV Trapuá Nosso novo olhar, olha aí Parabéns, boa sorte para vocês e boa audiência Júlia Lema Eu tive o prazer de assistir uma peça no Rio de Janeiro que você chegou como telespectadora também Foi uma peça sobre Raul Seixas Ah, é o que o Roberto Bontempo fez, né É, super bacana Que era a biografia do Raul, né Se chamava Raul Fora da Lei, não era isso? Acho que era uma coisa assim, o Roberto Bontempo, um grande ator, maravilhoso Essa semana você engravidou, né Eu não, a Esther A Esther, né Além disso, nos trouxe a alegria do conflito em geral de uma família, né O que é que a gente pode levar, assim, de um conceito positivo desse texto tão complexo? Olha, na verdade, o que o Aguinaldo quis fazer com essa trama é É que essa coisa da inseminação artificial, ela não é a grande discussão da novela Ela é um pano de fundo para uma história de um casal que se ama muito Que é realizado em praticamente tudo, mas que não puderam ter filhos Ele é infértil e ela, enfim, ficou esperando por ele, tentando ver se havia alguma solução Não houve e ela acabou resolvendo partir para uma produção fora ele, assim, né E essa é uma questão moderna, né Porque muita gente, hoje em dia, faz uma inseminação artificial Uma fertilização in vitro para suprir uma dificuldade de engravidar Ou porque deixou para engravidar muito tarde, ou porque o marido não pode, ou porque não tem marido, enfim Não é por causa de grana, né Não é de forma alguma O personagem, ele vive bem, a mulher bem resolvida e tal Agora, nas ruas, as mulheres se identificam com você? Muito, assim, a grande pergunta que me fazem é Vai engravidar, vai engravidar e tal Assim, elas dão força, assim Porque eu acho que talvez a mulher entenda mais o que é o desejo da maternidade, né O desejo de você passar por esse processo de engravidar, amamentar E ter essa criança crescendo dentro de você Você acolhendo esse bebê, gerando essa criança Assim, isso é uma questão muito feminina, né Que os homens, é mais difícil de entender Então, é um pouco colocando essa questão da modernidade da medicina E do quanto isso é legítimo Se é a sua vontade, se é o seu... Eu acho que é o livre-arbítrio, é de cada um, né É uma escolha muito pessoal, assim Eu acho que é isso que coloca É uma escolha pessoal e ela não deixa de amar o marido por isso E nem acha que é uma traição E cada um tem uma opinião Isso suscita muitas discussões, né Isso que é bacana No espetáculo de teatro, saindo da televisão para o teatro É uma peça que eu assisti, tive a honra de assistir agora E vi que é muito complexo também, né Como é que é fazer dois trabalhos tão distintos e ao mesmo tempo tão complicados? É cansativo É super cansativo Eu te confesso que eu estou exausta, assim Porque é a segunda novela que eu faço com a mesma peça, né Quando a peça estreou, eu estava fazendo o Araguaia Aí acabou o Araguaia E três meses depois eu comecei a gravar Fina e Estampa Então, assim, é puxado, assim É puxado porque teatro exige muito da gente, né Toda peça é exigente, né Essa, especialmente por ser uma peça muito precisa São quatro atores, o tempo todo em cena É uma discussão, é uma levada, uma pegada muito forte Ao mesmo tempo é comédia, mas ao mesmo tempo é trágico, assim, né Porque a gente fala de uma questão de filhos também E de comportamento E diz a máscara social que cada um carrega E que num determinado momento de tensão Ela vai por água abaixo, né Então a gente está falando de coisas importantes, assim Então, é... Mas eu tento ser bem budista nesse sentido, assim Fazer uma coisa de cada vez Pensar, agora eu estou aqui fazendo isso Depois eu penso na novela, quando eu estou fazendo novela E quando eu estou em casa com os filhos, com o marido Eu estou em casa com os filhos, com o marido Eu tento fazer por partes, assim Pra não ficar muito assoberbado Porque às vezes você pensa, ai, tem muita coisa pra fazer E acaba que não faz nada direito Então, faz uma coisa de cada vez com calma Eu tento ir por esse lado, assim Sua ideia pode valer dinheiro Design gráfico As portas do mercado estão abertas Participe do TVT Design E crie a cara nova da marca do sucesso Design É na TVTRAPOA.TV Escreva seus pensamentos entre a realidade e a ficção Conte histórias e monte personagens nas linhas da literatura Literatura É na TVTRAPOA.TV TVTRAPOA, nosso novo olhar Foi um prazer conversar com vocês Mesmo, espero voltar logo pra cá Um beijo pra todos Paulo Betti, é um prazer imenso Pra gente que faz a TVTRAPOA estar aqui com você Tivemos a oportunidade de conhecer a Casa da Gávea Lá no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro E eu comi um bobozinho de camarão com esse rapaz aqui Divino No aniversário da Cristina Pereira Lembro disso, faz alguns dias Mas, inclusive deixei com ele o documentário Sobre a história da capital da Mata Norte Carpina, né? E ele me prometeu que vai assistir E vai me mandar um resultado disso tudo Paulo Nós vamos botar na nossa TV Web Da Casa da Gávea O seu documentário sobre Carpina Se Deus quiser Maravilha Paulo, deixa eu te falar Pra mim é um prazer imenso E pra todo mundo que faz a TVTRAPOA Estar aqui contigo de verdade Isso logo de carteirinha Agora, o que a Casa da Gávea tem a oferecer aos interessados pela arte em geral? Olha, a Casa da Gávea é um centro cultural no Rio de Janeiro Que faz reflexão, pensamento e produção de teatro, cinema, televisão Então, nós estamos com uma... O nosso site está com uma TV e rádio Web Então, esse é um dos serviços que você pode acessar A distância da Casa da Gávea Que é a nossa TV Web e a nossa Rádio Web Por exemplo, o espectador que quer se interessar mais Por essa peça que nós estamos fazendo O Deus da Carnificina Ele pode entrar lá no nosso site Da Casa da Gávea .org.br E pedir o texto da peça A gente envia o texto pra ele Então, ele pode ver a peça pela TV Web E depois ter acesso ao texto Isso eu acho que é um canal pra conhecimento do teatro O que disse o diretor da peça no dia seguinte A estreia Tem lá, nós publicamos esse e-mail lá, entendeu? Então, o cara pode ter a peça Assistir a peça E depois ver o que o diretor falou pros atores Eu acho que isso dá uma penetrada no universo do teatro Por trás do pano E eu acho que isso é um trabalho que a Casa da Gávea oferece Ela oferece um trabalho que é democratizador da cultura Esse que é o nosso ponto-chave Você tá na novela, tá no teatro há um bom tempo Um ano e pouco com a peça E é cansativo, a gente sabe Mas você produz outras coisas dentro das entrelinhas, né? Qual o diferencial em geral, assim, entre televisão e teatro Assim, pra o ator que vem se mantendo em duas janelas ao mesmo tempo? Acho que os dois são fundamentais pro ator O trabalho na televisão é muito importante Porque faz com que o nosso trabalho... Enfim, a televisão brasileira tem uma importância fundamental As novelas, tudo isso tem uma atração popular É como se fosse futebol, né? É muito bom estar nesse mundo Pra mim, que sou ator, que gosto de representar papéis Me abre todas as portas A televisão é muito importante E o teatro é um aprimoramento, vamos dizer, do nosso ofício O teatro é onde a gente afia as nossas ferramentas, entendeu? É como se você depura o seu trabalho no teatro E daí ele é divulgado maior, de um tamanho maior na televisão Acho que isso é interessante E qual o toque que você deixa aos jovens Que realmente estão afim de encarar a arte? Eu sei que não é fácil E você, como tá nesse ofício há muitos anos Você sabe muito mais do que eu Qual o toque que você deixa esse pessoal? Eu acho que você tá dando um exemplo muito bacana De toque, que é você com sua TV web Entrevistando as pessoas, divulgando o trabalho As coisas que você acha sérias Eu acho que é isso Você tem que entrar seriamente na história E achar que você pode fazer alguma diferença Entende? Você tá fazendo a diferença aqui hoje Fazendo o making of da nossa peça Nós vamos usar, se Deus quiser, no futuro No nosso making of da peça, o seu trabalho Nós estamos fazendo uma conexão Acho que a gente tem que se comunicar Tem que se aproximar E vocês estão fazendo um trabalho legal nesse sentido Esse aqui é um exemplo bom Porque o sol saiu Porque o seu dente caiu Porque essa flor se abriu Porque iremos viajar no verão Porque aqui o mundo não será cão Quando o Godzilla atacar Então, eu acho que a gente tem que se aproximar Eu acho que a gente tem que se aproximar